A CIDADE NO BRASIL Vou tentar... pôr-me lá para cá. Olha a Vegas paradinha, calma, bonitas. CIDADE NO BRASIL Já ficam com a tristeza, e ia ser feliz. Eu fico e rica, e ia ser feliz. E a gente vai ver mais errado. Pôr-me lá para cá. Pôr-me lá para cá. Só que foi um... Não, 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 não. Transcrição e Legendas Pedro Negri